Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet. Eu sou a Lina. Eu sou o Tchelo e hoje vamos começar uma série nova aqui no RPG Planet. Isso mesmo, a gente vai começar a nossa série sobre ícones, personagens importantes de Dungeons & Dragons. Isso, e pra isso fizemos uma enquete pra vocês escolherem quem vai ser o primeiro assunto que a gente vai abordar aqui. Exatamente. E o vencedor da nossa enquete foi quem? Asmodeus, com 50% dos votos. Nossa, ele deu uma surra em todo mundo, gente. A turma gosta muito da capirotagem. Eu não acreditei, porque tinha personagens super fofos. Eu não imaginava que ia ser 50% dos votos, né? Mordenkaren tava lá, Driz tava lá, ninguém conseguiu chegar nem perto do Asmodeus. E quem foi rebaixado com só 2% dos votos foi o Reistlin Magério. Também foi uma surpresa. Foi uma surpresa, 2%, assim, muito, muito pouco mesmo. Um personagem clássico deles. Um personagem muito clássico. Fiquei um pouquinho triste pelo Reistlin. É. Tem, tem, a gente tem, eu tenho amigo que acho que assim, Reistlin é o personagem favorito, né? Sim, sim, exatamente. Bom, vai pra série B. Vai pra série B, fiquem calmos que o Reistlin vai dar uma surra em quem, quem... E também a gente quer deixar todo mundo tranquilo, que a série de monstros continua do mesmo jeito que a gente quis fazer, era trazer mais uma série pra vocês. Isso aí. De sua fortaleza nas profundezas de Nessos, a última camada dos nove infernos, ele o aguarda. A criatura se ergue diante de você, seus olhos em chamas, mas com um sorriso de canto de rosto. Ele pergunta, vamos fazer negócios, mortal. E aí, você vai fazer negócio com o Asmodeus ou não vai? Cuidado com esse contrato, meu filho. Ai, meu Deus do céu, a gente vai falar do Asmodeus, o arco e diabo mais poderoso de todos. Mas antes da gente começar a falar do Asmodeus em Dungeons & Dragons, a gente vai contar um pouquinho sobre essa figura mitológica, né? É, porque existe, né? Na Bíblia, no Torá, em diversos livros sagrados. Exatamente. Essas coisas todas podem ter inspirado os autores de Dungeons & Dragons a criar esse arco e diabo. É, uma inspiração direta, né? Eles talvez se afastaram de usar, tipo, Lúcifer, pra usar alguns que existem nesses livros antigos, em mitologias e tudo mais. E Asmodeus é o mais poderoso em Dungeons & Dragons, né? Exato. Na mitologia não é o mais poderoso, mas tá ali também, né? Exatamente. Então, né, primeiro a gente quer esclarecer que a gente fez uma pesquisa, mas nós não somos teólogos e nem especialistas. Nem demonólogos. Exato. Em religião, mas a gente vai trazer algumas coisinhas que a gente encontrou por aí, né? Que a gente achou interessante. Exatamente. A primeira delas é que existem citações de que Asmodeus pode ser um anjo caído, que podia ser tanto um querubim quanto um serafim. E faz sentido, porque, na realidade, em Dungeons & Dragons, né? Isso acontece. Pra fazer o link, ele é um anjo caído. É isso mesmo. E a etimologia da palavra Asmodeus remete até o Zoroastrismo, na Pérsia. E essa é uma ligação, porque parece que vem o nome Ashmadaiva, ou Deva, era uma entidade no Zoroastrismo também, e talvez o nome tenha vindo de lá. Mas muita gente, depois, no século XX, negou que essa seja a origem dele. Então, fica esse debate. De onde veio Asmodeus? Se veio do Zoroastrismo ou se veio direto na tradição judaica? Ainda não se sabe muito bem de onde vem exatamente, mas saiba que é citado há muito tempo esse nome, né? Existe uma coesão entre as religiões, né? Com relação à origem dele, né? É, como a sua origem é difícil. Tem várias origens. Uma outra possibilidade é que Asmodeus, na realidade, foi o rei esquecido de Sodoma. Ah, essa é uma história legal, né? Exatamente. Dizem que Sodoma foi destruída, né? E não foi destruída porque seria, tipo, o prenúncio do dilúvio, que era uma cidade cheia de pecado, não sei o que. Para destruir o Asmodeus, né? Que é também conhecido como o representante do pecado, da luxúria e da ira. Sabe aquele meme do casal andando na rua e o cara dá aquela olhadinha para a menina que pá, vou pôr a imagem do meme aí. Isso é a influência de Asmodeus no casal. É, porque ele era, ele é conhecido como o destruidor das relações matrimoniais, né? Dos casais. Ele estimula a traição, né? A ambição, a luxúria. Essa faz a desenha, né? No livro de Tobias, Asmodeus é tido como responsável pela morte dos sete noivos de Sarah. Eu acho que ele possuía ela e matava os noivos na noite de núpcias. É um negócio assim. Eu, ele não deixava ninguém consumar o casamento com a pobrezinha da Sarah e todo mundo ali foi caixão fechado. E tanto na Bíblia quanto no Torá tem um acrônimo para um deus pagão chamado Baal, que pode significar o nome de quatro entidades em um só, né? Exatamente. É Belial, né? Não, é Beuzebú. 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 Qual que é o primeiro A? Astaroth. Astaroth, Asmodeus e o L é Leviatã. Isso. Então esse é o acrônimo Baal. Deste deus pagão super poderoso, né? Trevas. Exatamente. As citações com relação à origem do Asmodeus, elas variam muito. Ele pode ter sido um amante de Lilith. Ele pode ter sido o primeiro filho de Lilith com Adão. Ou as duas coisas no tempo. Não dá para saber, né? Ele pode ter sido filho de uma mortal com um anjo caído, né? Ou fruto de um incesto de Tubalcaim com a irmã dele. Ou seja, assim, a origem dele é muito atribulada, né? Exato. Exatamente. E ele é considerado um dos sete representantes dos sete pecados capitais, né? A gente já disse que ele... Da luxúria. A luxúria. Então ele é um dos sete capitães ali da capirotagem. Ele é um dos mais poderosos, né? E o nome Asmodeus, né? Significa o destruidor, né? A criatura que julga e destrói. Ah, mas a gente não falou qual que é a imagem do Asmodeus, né? Nas citações também eles dizem que o Asmodeus, ele pode... Ele é como se fosse uma quimera. Tem asas. E três cabeças. Uma cabeça de humano com hálito de fogo. Uma cabeça de touro. E uma cabeça de carneiro, né? Que significam virilidade e fertilidade. É só safadeza. E também tem uns lugares que falam que ele era tipo um mago, um feiticeiro, que poderia virar uma aranha, né? Então a gente tem essas duas representações aí físicas dele nos livros, na nossa mitologia. Posso ir pra D&D que eu tô com medo já? Pode. Então vamos falar de D&D. Bom, então vamos começar a falar do Asmodeus em Dungeons & Dragons, né? O líder, né? O arquidiabo que domina os nove infernos de Bator. É ele que começou como um anjo, né? Ele, na época da criação do multiverso, quando os deuses ainda nem tinham criado o plano material, eles batalhavam, os deuses eram representantes da ordem e batalhavam contra os representantes do caos, que eram os demônios. E essa era uma luta que os deuses cansaram de lutar, então eles decidiram criar os anjos pra lutar por eles. Essa batalha é porque eles estavam agora querendo construir alguma coisa. Em vez de só ficar lutando, eles queriam construir o plano material, então eles deram esse trabalho aí, terceirizaram pros anjos. E o mais valente, o mais forte de todos esses anjos era justamente Asmodeus. Então imagina que o Asmodeus e a sua legião de anjos foram lá pro abismo lutar contra os demônios. É, que era uma força imensa, né? Eles estavam prestes a conquistar todo o multiverso. Exato. Então foi uma batalha árdua. Só que vocês já ouviram a gente falar algumas vezes aqui que o abismo faz o que, gente? O abismo corrompe, certo? É, exatamente. E o abismo começou a corromper, né? E os anjos, eles foram criando, né? Que estavam lá lutando contra os demônios. Eles começaram a criar algumas características físicas pra conseguir lutar melhor contra aqueles demônios. Pra eles conseguirem ser mais efetivos. Exatamente. E conforme eles ficavam mais eficientes, mais deformados também. Eles iam ficando mais estranhos e bizarros. Conforme eles ficavam melhores em matar demônios. E isso criou um climão. Exatamente. Quando eles voltaram pro paraíso... Foram lá pra Monte Celeste, né? Encontrar com os deuses e tudo mais. Olha, gente. Olha que trabalho maravilhoso que a gente fez. A gente matou um monte de demônio e tudo. Mas aí os deuses meio que fizeram um nariz torto pra eles. Os deuses falaram que chifre é esse que cresceu na sua cabeça, cidadão. O que que essas garras? Esse bafo de enxofre aí? Você tem olho saindo do seu ombro. Quatro tentas... O que que aconteceu? Você foi e te mandei bonitinho. É igual a mãe quando manda a criança pra brincar. Ela volta toda melada de... Exatamente. Volta do futebol toda suja. Era tipo isso. Eles só que iam bem pior. E aí os deuses falaram... Eu não tô gostando disso, gente. Esses caras tão... Não tá combinando aqui com o Monte Celeste. É... Os tofas 10, né? É, o Feng Shui aqui não tá fechando com essa turma aí. Mas aí eles falaram assim... Olha, gente. Vocês não podem ficar aqui, não. Vocês são... Agora outra criatura. Vocês são coisas monstruosas. Tá feio aqui. Aí o Asmodeus, que foi um grande advogado desde o início... E leal. É, super leal. Ele falou assim... Nananina, não. Nós cumprimos o nosso dever. Se a gente tá feião agora, é porque a gente cumpriu ele bem. E ninguém matou mais demônio que a gente. Então, nosso papel aqui no céu tá garantido. Nosso lugar aqui tá garantido. Vocês prometeram. Promessa é dívida. E os deuses não tinham muito o que fazer a respeito disso. E passaram, então, a construir ali o plano material, os planetas, os povos, as raças e tudo mais. E aquele mundo novo ali estava protegido da ameaça dos demônios, né? Estava ali cercado por uma barreira protetora. Todas as criaturas começaram a viver no plano material, né? Os humanoides começaram a aprontar, gente. É, não esperaram nem muito tempo. Tinha livre-arbítrio, né? É. E aí o livre-arbítrio fez o quê? Eles começaram a aprontar. E os deuses começaram a não gostar. E falaram assim... Meu, o que eu vou fazer com essas pessoas aqui em cima? Não dá pra eles irem pra cá? Entre as coisas que os mortais estavam fazendo, estava mexer com magia e com portais. E isso era um perigo, porque o plano material era protegido contra demônios. Mas se de dentro do plano material alguém criasse um elo com um abismo, os demônios podiam entrar lá e destruir tudo que os deuses fizeram. Eles falaram, não, esses humanos, esses humanóis não podem ficar tentando conjurar demônio, fazendo essas traquinagens, que vai dar problema. Aí as modelos teve uma ideia. Exatamente. Eu já não sou nem bem-vindo aqui, vocês nem gostam de mim. Deixa eu te ajudar, me ajuda a te ajudar. Eu vi ali um espacinho, um planetinho ali. Tem um point ali. Tem um point que eu gostei, que é ali, Bator. Bator. Não tem ninguém ali que cuida daquele lugar. É, vou pra lá. Então o que a gente pode fazer, né? Já que eu fui criado pra acabar com os demônios, né? E essas pessoas aí tão fazendo coisa errada, então assim, quem fez coisa errada, que não foi bom no plano material, e vocês não sabem o que fazer com essas pessoas, manda elas pra cá, que eu vou punir elas pelos erros que elas fizeram. E aí fica tudo certo. Assina aqui o contrato. É. E aí, gente? A gente fecha. Ele fez o primeiro contratinho lá com os deuses. Exatamente. E nesse contrato dizia aí que ele ainda podia explorar as almas das pessoas que ele estava punindo pra ganhar poder próprio pra ele. Porque ele precisa ter uma manutenção, né? Porque ele precisava continuar matando os demônios. Ele precisava ainda continuar lutando com os demônios, precisava comprar material. Nada mais justo, certo? Então se ele conseguir poder dessas almas que ele tá castigando, ele fica autossustentável. E os deuses falaram assim, esse contrato parece um bom negócio. Eu vou assinar isso aqui porque a gente se livra dessa turma mais feia que tá aqui. E eles ainda conseguem castigar os mortais pra eles pararem de aprontar. E aí eles fecharam esse acordo que foi conhecido como o Pacto Primival, ou Primitivo, ou Primeiro Pacto. Não sei como é que ficou a tradução, mas é Primitivo. Só que o que os deuses não contavam é que o Asmodeus, ele era muito ganancioso. Safadozinho. E aí o que ele percebeu? Ele podia meio que mexer os pauzinhos dele, mandar lá alguns diabinhos, né? Influenciarem a cabeça dos humanos, né? Pra que eles começassem a fazer coisa errada. E aí sim ele ia conseguir ganhar mais almas pra ele punir e pra ele aumentar o poder dele. É, imagina que os deuses começaram a perceber que tava vindo menos almas pro paraíso. Por algum motivo eles dizem, o que que tá acontecendo? Desde que a gente deixou aquela... que a gente terceirizou a punição ali pro tal do Asmodeus. O Asmodeus parou de vir, tá vindo pouca alma pra cá. Aí eles foram lá ver o que que tava acontecendo. Não é que o Asmodeus tava tentando as pessoas pra elas cometerem atos malignos. Pra ele ter mais combustível que a alma. Exato. E eles falaram, não, esse cara tá de brincadeira. A gente, vamos chamar ele aqui pra cima. Vamos ver o que que tá acontecendo. Porque não pode ser assim, né? Exatamente. Aí eles chamaram ele, contestaram, né? Cercaram ele, né? Levaram ele de novo pra Monte Celeste. Falaram, você está descumprindo o acordo. Você tá fazendo errado. Não era assim que a gente tinha concordado. Era pra vocês punirem os pecadores. Não era pra você ficar tentando os mortais pra se tornarem. Ele falou, calma, parou todo mundo aí de falar. Olha aqui as linhas no contrato. Acho que vocês não leram direito. Não leram direito. Ele argumentou magistralmente, como é de costume, que ele não estava influenciando as pessoas. Ele não estava forçando ninguém a ser maligno. Ele estava só oferecendo oportunidades. Se a pessoa caísse na lábia dele e cometesse atos malignos, ele não estava infringindo no livre-arbítrio da pessoa de fazer isso. Era a ganância daquela pessoa que fez ela errar e parar lá em Bator. E o contrato estava assim mesmo. Vocês criaram esse pessoal aí errado, meu. Vocês não souberam ensinar. É, exatamente. Entendeu? Se tá caindo na minha história... É porque as pessoas são gananciadas. Não posso fazer nada, né? Lavo minhas mãos, né? E depois dele dar essa esnobada aí na turma, lá na casa deles ainda, lá em Monte Celeste, os anjos ficaram indignados, perderam as estribeiras, assim, e enxotaram ele lá na base da pancadaria mesmo, assim. Chutaram ele do paraíso e ele literalmente caiu do paraíso e chegou em Bator. E a queda dele foi tão absurda que criou as nove camadas do inferno de Bator e ele foi parar no fundo dela, na última camada, que é Nessos, né? E ele fez até as crateras em Nessos com o corpo dele caindo lá de cima. Nossa. Que é conhecido como a cauda da serpente. E de lá ele ficou com ferimentos por causa disso que perduram até hoje. Até hoje ele sangra dos ferimentos dessa expulsão abrupta dele. E cada vez que cai uma gota de sangue de Asmodeus no chão, brota um Pitfiend, né? Uma criatura diabólica. Muito poderosa, inclusive. E ficar a serviço dele. Então ele foi, teoricamente, o primeiro dos diabos. E do sangue dele surgiram outros. Outros diabos. Claro que tinham outros anjos caídos também que eram como se fossem outras famílias de diabos que estavam ali. Mas ele foi o primeiro a criar diabos novos a partir do próprio sangue dele. E aí os deuses ficaram indignados. Falaram assim, não, ele caiu lá até a última camada de Bator. Ele vai ficar lá, mas a gente quer rasgar esse contrato porque esse contrato aqui não foi escrito de forma justa. Ele corrompeu a nossa intenção de fazer o contrato com ele. E a gente quer que uma pessoa de fora, nem nós, nem ele, consiga definir isso. A gente quer rasgar esse contrato. E quem vai definir isso vai ser Primus. Primus é uma entidade do plano de Mecanos que é o plano leal e neutro. Ou seja, o juiz dos juízes. É o cara que não tem viés algum. Ele é basicamente uma auditoria externa isenta que vai avaliar esse contrato. E esse evento ficou conhecido como o julgamento de Asmodeus. The trial of Asmodeus. Colocaram Asmodeus no lado. Ele nem levou advogado nada, porque ele não precisa. E os anjos do outro. E Primus, essa entidade ali no meio, viu todo o contrato, deixou cada lado falar. Começou por Asmodeus. E Asmodeus defendeu do ponto de vista dele, né? Que aquelas almas eram pessoas que eram gananciosas. As pessoas que se negaram a fechar acordo com ele eram deixadas em paz. Ele não insistia. E essas almas que ele estava pegando estavam sendo usadas pra luta. Pra lutar contra os demônios. Contra os demônios, que era uma luta importante. E que era o principal objetivo dos anjos. É pra isso que ele foi criado e tudo mais, né? E aí, o que aconteceu? Os anjos estavam tão enfurecidos, né? Eles queriam defender a honra deles, né? Estavam se sentindo enganados. Pelo qual eles existiam e tal. E eles não conseguiam se definir, gente. Perante o Primus, eles ficaram meio que brigando pra ver quem ia ter a voz mais alta. Pra quem ia ter o melhor discurso. Pra falar mal, né? Pra se defender com relação ao Asmodeus. É, e o Primus falou, ó, só vou deixar alguns de vocês falarem. Vocês estão muito alvoroçados. Formem uma fila aí, os anjos que vão falar. E aí, na hora que ele mandou formar a fila, uma das anjas, Zariel. Que a gente já falou sobre ela. Já falou dela algumas vezes. Zariel, que era mais, assim, cabeça quente, furou a fila. Falei, eu vou apontar o dedo na cara desse Asmodeus, vocês vão ver. E nisso que Zariel furou a fila, os outros anjos saíram brigando com ela. Aí teve uma briga entre os anjos. E nisso, do outro lado do tribunal, quem tava dando aquela risadinha de canto de rosto. Asmodeus olhando a situação patética ali dos anjos, todos se estapeando pra ver quem que fala primeiro. E o Primus perdeu a paciência. Ele cancelou o julgamento. Ele não deu sentença nenhuma. Ele falou assim, ó, vamos manter a situação do jeito que tá. Só que eu vou garantir que Asmodeus vai cumprir a parte dele e vai manter a ordem. Ele vai seguir a risca e vai continuar o seu papel de defender o multiverso contra os demônios. Então ele forjou um cetro feito com um rubi e entregou esse cetro pra Asmodeus. Esse cetro deu ainda mais poder pra Asmodeus. Exato. Só que ao mesmo tempo, esse cetro obriga qualquer contrato que ele fechar, que Asmodeus assinar, ele é obrigado a cumprir. Obrigado magicamente pelo cetro a cumprir. E aí é a origem do famoso cetro de rubi, que é um item lendário que Asmodeus carrega com ele até hoje. E vocês devem estar se perguntando, né? E essas almas? O que acontece com essas almas quando elas vão pra Bator, né? Esses humanoides que fizeram atrocidades no plano material e que vão pra lá, essas almas ficam sofrendo por toda a eternidade? Elas são consumidas pelo Asmodeus? O que acontece? Uma alma dessas pode virar um diabo? É, o que acontece normalmente é que uma pessoa maligna ou que cometeu alguma atrocidade vai parar em Bator. Lá ele chega como uma lémuri, que é o nível mais baixo de diabo que existe. Ele pode ser reciclado e se transformar em energia pura. Tem até uma moeda que eles usam, que é uma moeda de alma, que eles transformam algumas almas em moedas e saem comprando coisas, como se fosse dinheiro mesmo. Ou eles viram esses lémuris que ficam rastejando pelo inferno e são a linha de frente da batalha contra os demônios. Eles jogam exércitos e exércitos dessas lémuris e as que sobrevivem acabam sendo promovidas e passam para um nível seguinte, vira um diabo um pouquinho mais forte. E aí se ele sobrevivesse, ele vai aumentando o ranking até ele chegar num ranking mais alto ali e ganhar algum cargo de confiança. E a estrutura então lá é a seguinte, Asmodeus é quem consegue promover os diabos para ficarem cada vez mais fortes e ele comanda toda a cadeia de todas as outras oito camadas além da dele, que é a Nessus. Só que é claro que diabos, eles sempre tentam, dentro da lei, mas eles sempre tentam puxar o tapete um do outro. Eles são muito traiçoeiros, gente. É um Game of Thrones desgraçado lá. Exato. E eles são traiçoeiros, tipo, com contrato. Então fuja de assinar qualquer coisa com o Arquidiabo ou com o Diabo porque você vai sofrer uma rasteira feia com eles. Ou peça para um advogado muito bom dar uma lida antes. Principalmente naquelas letrinhas pequenas ali, ali que está o loop que vai te pegar. E ele tem esse problema, que é uma coisa que é quase que seleção natural. Ali, se você não for muito esperto e muito ordiloso, você é passado para trás. Exato. E é muito interessante a relação do Asmodeus com todos os outros oito Arquidiabos porque boa parte deles já tentou roubar o trono do Asmodeus. E tem marcas físicas da punição que eles sofreram. Exatamente. Beuzebú, por exemplo, era um dos líderes de uma rebelião que teve contra Asmodeus, que foi conhecida como The Reckoning, tipo, o acerto de contas, em que ele juntou um grupo de Arquidiabos e falou, vamos destronar esse desgraçado. Aí teve como se fosse uma guerra civil nos Nove Infernos e Asmodeus não saiu nem arranhado. Não. Ele conseguiu prever tudo, ele conseguiu passar, assim, sem sofrer nada. E em vez de punir, assim, de tirar as pessoas dos cargos, os diabos, ele não. Ele falou assim, você vai continuar sendo o líder da sua camada aqui. Só que agora, por exemplo, o Beuzebú, ele transformou ele num verme, diga, numa lesma. É, é o gente. Ele transformou ele numa lesma asquerosa gigante. O Mamon perdeu a capacidade de negociar almas. Ele só consegue negociar almas. Tem um que ficou dentro de um cubo de gelo? Não tem? Teve um que foi congelado, que só consegue se comunicar telepaticamente. Então, assim... Ele puniu a turma bem. Ele sabe punir bem, né? E uma coisa importante, que a gente esqueceu de mencionar, é que dificilmente uma pessoa, se ela conseguir chegar até Asmodeus, ela vai ver a forma verdadeira dele. Ele se passa, né? Ele consegue mascarar a forma dele e enganar, né? Como se fosse a pessoa mais galante e confiável do mundo, né? E ele vai mostrar a forma dele só pra quem ele quiser e na hora que ele quiser. Eu acho que ele nunca esteve tão seguro na posição de líder dos Nove Infernos, porque ele conseguiu uma artimanha muito bem bolada, que foi o seguinte, depois que teve essa rebelião, ele conseguiu manter as pessoas nos cargos, com elas assinando um novo acordo com eles, que dava uma porcentagem. Por exemplo, se tem um culto de Beelzebú, em algum lugar, que estão lá rezando, pedindo ajuda de Beelzebú, aquelas almas, metade vão para Asmodeus. Então, ele terceirizou até os cultos malucos pelo multiverso todo. Então, ele tem o maior número de seguidores de todos esses arquidiabos dos Nove Infernos. Ele é o que mais tem energia dessas almas. E ele também bolou um jeito novo, um tipo novo de pacto, que foi muito bem pensado também. Que é o seguinte, ele pega pessoas no plano material que já são malignos, já fizeram, já cometeram alguma barbaridade. E ele manda os agentes dele atrás dessa pessoa. Por exemplo, um assassino. E eles chegam para o assassino e falam, meu senhor, sabemos que você cometeu o assassinato, não estamos aqui para julgar. Mas vamos te trazer um... A sua alma já é nossa. A sua alma já vai para o inferno. A gente já sabe que você vai para lá. A gente já sabe que você vai para o inferno. Só que se você chegar no inferno, você vai chegar lá como uma lêmure. Sabe o que é uma lêmure? Eles explicam para ele. Uma lêmure é um bicho patético, rastejante. Por que você já não quer chegar lá como um bicho melhor? Tipo, um... Quem sabe um... Pete Fiend? Talvez seja até demais. É, não é. Sei lá, um demônio da barba lá, o barbudo. Já chega como um demônio mais preza. Assina aqui. E aí, até o final da sua vida, nesse lugar maldito, você serve Asmodeu. Você vai fazer o que ele pedir. E você ainda aproveita a sua vida já, né? Aproveita, faz mais atrocidade se quiser. É, e vai viver uma vida boa. Vai ter uma vida de luxo aí. Vai curtindo aí. Mas, com isso, ele ganha agentes poderosos no plano material para servirem ele com essa promessa de que já vou para o inferno mesmo ou não vou chegar lá na lêmure. Eu vou chegar lá bonitão. Então, ele conseguiu ainda mais cultistas pelo multiverso todo. É um bom vilão, né? O culto de Asmodeus é um ótimo vilão para a sua campanha aí de D&D. Principalmente numa cidade grande, cheia de... Exato. Né? Cheia de corrupção, nas vielas e tudo mais. Bom, e vocês devem estar pensando, né? Muito bem. O Asmodeus, ele foi, conseguiu, né? Conquistar o espaço dele. Ele tem, né? Um lugar para ele que são os nove infernos de Bator. Ele é uma das criaturas mais poderosas do multiverso, já. Exato. E quais são os planos do Asmodeus, né? O que ele quer efetivamente? A primeira coisa que ele quer, gente, é ser considerado um deus. O que ele queria, né? Porque hoje ele é considerado um deus. É, ele conseguiu, né? Ele lutou por muitos e muitos séculos para conseguir o poder de um deus. E ele conseguiu meio que por acaso. Ele deu sorte. Que algum evento catastrófico aconteceu em Fire 1, né? Que foi conhecido como Spellplague. que foi um evento em que a deusa da magia morreu, Mistra. E aí todos os deuses do panteão da magia meio que se espalharam por aí. E um deles, o Azut, caiu em Bator. Foi parar lá. E aí, imediatamente, Asmodeus foi lá e abocanhou ele. E absorveu os poderes de Azut e se tornou um deus maior. Isso aconteceu durante a quarta edição de D&D. Exato. Asmodeus é considerado um deus mesmo maior. E ele acaba tomando conta de todos os Tiflings do mundo acabam virando servos do sangue de Asmodeus, né? Exato. Isso na quarta edição. Isso na quarta edição. Por isso que todos os Tiflings ficaram com aquela mesma aparência meio padronizada. E aí, com o passar do tempo, descobriu-se que Azut não estava morto. Ele foi devorado, mas ele estava tentando retomar o corpo ali do Asmodeus. Então eles ficaram brigando com as duas personalidades dentro do mesmo corpo. E aí, um dos principais cultistas de Asmodeus começou a pensar num plano pra tirar Azut dali, mas ainda manter o poder divino do Asmodeus com ele. E aí, ele foi atrás de um outro deus pra ajudar ele. Então, ele conseguiu entrar em contato com Enlil, que é uma outra entidade que poderia ajudar a separar os dois. Azut do Asmodeus. E aí, o que ele fez? Ele foi atrás de um deus antigo que já tinha desaparecido, chamado Nanassim. E aí, a ideia era ressuscitar Nanassim e Asmodeus pegar todo o poder divino de Nanassim pra ele e libertar o Azut. E foi isso que aconteceu. Nanassim acabou ressuscitando, mas ficou com poderes de um mortal. Mortal, exato. Perdeu a imortalidade dele. E Asmodeus se livrou de Azut, mas manteve seu poder divino. Ele já não é mais tão poderoso como ele é. Não é mais um deus maior. É um deus, mas não é um deus maior. Pra ele, tá bom até. Tá tranquilo. E ele tá o quê? O que ele quer agora? Ele quer dominar o multiverso. Ele quer acabar com todo o caos do multiverso. E ele quer criar um mundo do jeito que ele acha que deve ser. É, e ele acredita que a visão dele de multiverso é a melhor de todos. Que ele acha que nas mãos dele, tudo o que... O multiverso ia ser uma utopia perfeita. Ele tem essa arrogância. E esse... Ele tem uma competência muito grande também. Ele é muito competente em tudo que ele faz. Então, até hoje, nada provou o contrário pra ele de que ele realmente não é capaz de fazer isso. Então, ele realmente acredita que é capaz. Só que assim, gente. Ele é capaz, mas ele é maligno. Então, ele não vai criar um mundo bonzinho. Não. Não. Ele vai criar um mundo maligno e terrível e não caótico. A única coisa que o mundo não vai ser é caótico. Perfeitamente maligno. Bom, então agora a gente quer dar uma ideia pra vocês de aventura. Vamos pro gancho de aventura. Ah, as modelos como um vilão. Ele é perfeito. Ele é o perfeito vilão de D&D. De campanha, né? De campanha. O que dá pra você fazer é fazer um jogo em que os seus personagens assinam um contratinho sem querer. Sem querer assina aquele contrato maroto e precisa achar um jeito de desfazer esse contrato. Só que como que você desfaz um contrato com o diabo você vai ter que procurar um advogado muito bom. E o grupo de aventureiros tem que visitar os nove infernos e encontrar um principal rival de Asmodeus pra tentar achar alguma cláusula ali algum problema no contrato. Mephistófale. Talvez Mephistófale seja um bom... Que é o maior rival. O maior rival dele. Só tá esperando o Asmodeus dar uma escorregadinha o momento certo pra ele tomar o lugar dele. É o conselheiro inclusive hoje de Asmodeus. É um conselheiro assim. E Asmodeus não confia e não confia nele. E aí Mephistófale vai passar uma série de missões que o grupo tem que fazer pra se livrar desse contrato. E são coisas bizarras. Tipo, pode até nem ser coisas muito malignas assim mas são coisas muito estranhas que o grupo aos poucos vai descobrindo que é uma espécie de arma que ele tá montando pra matar Asmodeus. Então você tem que viajar pra vários lugares diferentes do mundo do multiverso pra achar peças e peças diferentes dessa arma e você tem um tempo pra fazer isso que depois que se alguém morrer ali vai direto pro colo do capeta literalmente. Exato, né? E aí o que esse grupo vai fazer quando conseguir montar essa arma? Vai dar essa arma pro Mephistófolis? Vai trocar seis por meia dúzia? Será que um contrato com o Mephistófolis é melhor ou pior do que um contrato com Asmodeus? Ah, uma ideia legal também é você ter um bardo que fez um pacto com o Diabo porque isso é muito típico de músico sabe? Essa história esse cara é tão bom parece que ele fez um pacto pode ter isso o bardo faz aquele solo tem aquele filme do Jazz o Crossroads lá tem isso pode ter uma história parecida que o cara vendeu a alma dele pra ter um talento absurdo musical e agora tá preso nesse contrato aí E agora? O que seu bardo vai fazer? Pois é É isso aí gente esse foi o nosso vídeo sobre Asmodeus a gente espera que vocês tenham gostado contem aqui se vocês sabem mais coisas sobre Asmodeus que a gente não comentou no vídeo e vamos para a próxima votação da nossa série de ícones personagens importantes em Dungeons & Dragons Então vamos adicionar dois novos ícones que vão estar lá na aba comunidade agora pra você votar pro próximo vídeo então o primeiro novo ícone vai ser Vecna Ah Vecna terrível que virou um deus macabro E você Lina? Tem lindário tem boa ideia histórias de Vecna é ótima Vecna Vecna Eu não consigo falar o nome dele Volo Qual que é? Volo 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 do livro os guias Volo ele é um cara que ele registra faz enciclopédia em todo lugar que ele passa então tem vários livros publicados pelo Volo Então vão lá na nossa aba da comunidade do Youtube e votem no próximo ícone de Day Day Valeu gente tchau tchau tchau